E aí, pessoal, tudo bem? Você confere nessa edição dos destaques do Diário Popular que Pedras Altas também decretou o estado de emergência em virtude da estiagem. O município foi 12º da região sul a decretar a situação de emergência. As principais perdas são na soja, no milho e no leite, que já registram queda de aproximadamente 20% da produção. A Apecam lança campanha para ampliar a arrecadação. Uma campanha iniciada este mês busca novos parceiros para manter a qualidade e o entendimento da Apecam, que completa 15 anos de atividades em 2020. Os recursos têm registrado queda. Em janeiro, a receita caiu 22% se comparada ao mesmo período de 2019. Incêndio assusta moradores da Zona Norte. O incêndio aconteceu em uma área na Avenida Fernando Osório, próximo à Sociedade Recreativa 15 de julho. Apesar da localização, a espessa cortina de fumaça que se formou era visível de vários pontos da cidade, inclusive do centro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no início da tarde e ainda tem causas desconhecidas. Homem é preso com 23 kg de cocaína em Pelotas. Nesta quinta-feira, em uma ação integrada da BR-116, o passageiro de um ônibus foi preso transportando 23 kg de cocaína. Com a droga apreendida, seria possível fazer pelo menos 23 mil unidades para a revenda. Emopel realiza cadastro de doadores de medula óssea no shopping Pelotas. A ação foi realizada durante o dia e proporcionou o cadastro de novos doadores no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, que é coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Esses foram os destaques do Diário Popular. Fiquem ligados no nosso site e nas nossas redes sociais. Amanhã voltamos com mais informações. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus